Sabe aquela vontade de comer um pão quentinho na hora do café da tarde? Então, a gente foi até Picada Café para aprender a fazer um pão integral super fácil de fazer e que fica uma delícia. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Elisete Benck. Nós estamos em Picada Café e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de um pão integral que o diferencial dele é a facilidade de fazer esse pão. Então, Elisete, me conta como é que tu chegaste a essa receita. Isso mesmo. Com a intenção de fazer um pão mais fácil e que qualquer pessoa tenha condições de fazer o seu próprio pão, é que a gente pensou nessa receita. Vamos utilizar farinhas integrais, farinha de arroz, farinha da aveia, farinha de trigo integral e alguns ingredientes, por exemplo, azeite de oliva e um grande diferencial que não vai açúcar na nossa receita, apenas uma colher de sopa de mel. Para fazer o pão integral recheado, você vai precisar de 90 gramas de farinha de trigo integral, 90 gramas de farinha de aveia, 90 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 8 gramas de sal, 1 colher de sopa de mel, 165 ml ou 165 gramas de água morna, 20 gramas de fermento para pão, ervas condimentares secas a gosto e 2 ovos. Para o recheio, tomate cereja picada a gosto e queijo ralado a gosto. Primeiramente, o fermento, fazendo a chamada esponja, deixamos ele crescer. Essa esponja nada mais é do que 25 gramas de fermento biológico seco, de molho em um recipiente menor, com uma pequena quantidade do líquido e uma colher de sopa de farinha de trigo. Misturo bem e vou deixar crescer por alguns minutos até que forme o que a gente chama de esponja. Isso vai facilitar o crescimento do nosso pão. Aí colocamos 90 gramas de farinha de trigo integral, 90 gramas de farinha de trigo branca, 90 gramas de farinha de aveia, e 50 gramas de farinha de arroz. Gordura, então, nós utilizamos 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Usamos 8 gramas de sal e uma colher de sopa de mel. Também vamos utilizar ervas finas, misturadas, aqui secas, desidratadas. E 165 ml de água. Acrescentamos também 2 ovos. E agora, só vamos misturando essa massa com a colher mesmo. Bem misturadinha essa massa, que não tem necessidade de sovar, então ela está bem misturada e está pronta para ser colocada na forma. Essa quantidade de ingredientes vai me render 2 pãezinhos desse tamanho de forma. Eu vou colocar aqui na forma já untada com a colher. Colocado o pão na forma, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 50 graus para crescer uns 10 minutos, pelo menos. Depois do nosso pãozinho crescido, eu vou acrescentar tomates, cerejas, cortadas ao meio. Vou recheando o pão. Agora eu vou salpicar queijo parmesão ralado. E por último, orégano. Este a propósito, nós vamos também deixar sem recheio. Agora podemos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Chegou o momento, então, de nós desenformar o nosso pãozinho. Vamos cortar. Um pãozinho leve, né? Uhum. Ellen, de fácil preparo e muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Um pãozinho leve, né?